oi galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de sky boss clac no skycraft, chega essa skycraft não, clac na reticark pra sogar umas partidas eu vou falar skycraft sem querer, mas beleza, bora sogar umas partidas pô me desculpem por não acreditar o episódio de felipe sobrevivem com ontem tá mas eu prometo que falta buscar episódica aquela série nova galera que muitos de vocês estão curtindo droga droga só foi perder a primeira partida mas vamos pra oi e aí 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 bom galera eu vou terminar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se esqueça no canal falou